Resumindo, então, o processo de formação de realidade paralela, através de fake news, através de notícias falsas. Há um alvo, talvez o STF, que é o mais comum atualmente, tem amplificação, que vai ser um canal do YouTube, um influencer, alguém que não tem regulamentação, não tem um código de ética, não segue nenhum padrão, tipo um jornalismo, e vai ter realidade paralela, que no caso, que o pessoal popularmente chama de gados, os gados do Bolsonaro, os bonsumines, que vivem realidade paralela. Mas acho que isso não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com formação, não tem nada a ver. Tem gente com diploma de doutorado e não sei o quê, e também não conseguir aprender o método científico, né? Abração a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.